Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou começar um vlog pra vocês, hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro e eu tô indo tirar fotos com a Amanda Domênico, já é umas 4h30 da tarde, quase 5h e a Amanda vai vir aqui me buscar e a gente vai tirar fotos de vários looks, vou tentar mostrar um pouco pra vocês e amanhã tem o nosso encontrinho, nosso primeiro encontrinho aqui em Balneário Camboriú, eu tô muito ansiosa então eu resolvi já começar a gravar hoje pra vocês e eu vou mostrar hoje e amanhã espero que vocês gostem, então vamos acompanhar Oi meninas, tirei o negócio do meu cabelo porque vai marcar tudo, minha testa, né? Daí na hora de tirar as fotos eu coloco de volta Tô aqui com a Amanda Oi! Ai, fazia tempo que eu não via ela, gente, eu tava com saudade Fazia tempo que eu, umas duas semanas É, desde... Muito tempo Duas semanas Mas acho que antes do Natal ainda, né? É, não, é, faz bastante tempo É, hoje é dia 9 Então nós estamos indo tirar fotos, vamos ver se no lugar que a gente quer ir tem muita gente É que agora é uma loucura a cidade, sabe? É impossível de secionar o carro, é bem chato E aí a gente tá um pouco assim pensando, né? Onde é que a gente vai tirar porque tá uma loucura essa cidade Acho que nós temos que combinar o próximo de ir pra outro lugar, né? É, né? Outra cidade, então... Então é isso, gente, depois eu mostro mais pra vocês Meninas, nós já tiramos fotos, esse daqui é o meu terceiro look Amanda Oi! Esse aqui é o meu terceiro também, né? Também Óbvio E vocês vão ver lá no blog depois das fotos Tá tipo muito quente Tá, a gente tá derretendo Literalmente E a gente tá aqui no Casa Howl Shopping de Balneário Tirando várias fotos pra vocês Confiram em breve no blog, nos nossos blogs Bom, meninas, já estou em casa Tirei foto com esse batom super escuro de cabelo preso Vamos ver como é que vai ficar Meu quarto tá uma bagunça Aqui estão todas as minhas roupas de hoje à tarde A gente fotografou quatro looks E agora eu vou sair rapidinho Que eu preciso sacar dinheiro Porque eu tô sem dinheiro Vou sair rapidinho Deve estar... A cidade deve estar lotada Se der eu mostro alguma coisa pra vocês, tá? Daí eu vou comprar alguma coisa pra comer E vou comer aqui em casa mesmo Bom, meninas, já tá bem de noite Eu estou aqui em casa E esperando meu namorado Que daqui a pouco ele vai vir aqui Me buscar pra gente ir lá pra casa dele Oi, meninas Olha essa cara de sono minha Já é sábado, tá? Eu tô indo pra minha casa E... Acho que eu vou passar numa... É... Como é que se diz? Ahm... Qual é o nome do lugar? Uma banquinha de revista Que eu quero comprar duas revistas Vou mostrar depois pra vocês qual que eu quero, tá? Que o meu não lembro o nome Já tô em casa E olha as revistas que eu comprei Eu queria comprar a Glamour de janeiro Mas eu nunca comprei essa revista Mas eu quis comprar Porque, né? Nossa diva Camila Coelho está na capa E, gente, olha só que linda Deixa eu achar Para tudo nesse corpo, né? Todas choram Gente, que linda Vou ver se eu pego umas dicas Olha só, que linda Olha aqui Meu Deus Eu sou apaixonada por ela Nossa, muito linda, gente Ai, eu comprei essas duas revistas Eu vou ler um pouco dessa aqui Que eu tô bem curiosa Pra pegar umas dicas De alimentação e tal Ai, eu também recebi Esse daqui ontem Que é uma carteira Ganhei da Gi Olha a cartinha que ela me mandou É... A Gi que me pegou No amigo secreto Do We Love Fashion Blogs E ela me mandou essa carteira Ela disse que ela já tinha comprado Só que não tinha chegado a tempo Então ela me mandou Me mandou mais essa pulseirinha E um anel Que tá lá na minha penteadeira E eu achei linda Pra levar na praia Ela disse que usa pra levar na praia Achei bem legal Obrigada, Gi Amei, amei Meninas, já estou pronta Pra ir pro encontrinho É... No elevador eu filmo pra vocês O meu look, tá Eu fiz uma maquiagem bem neutra Porque é de dia E a gente vai pro shopping Vamos fazer a minha penteadeira Não adianta, gente Sempre fica uma zona Quando eu me arrumo Então vamos lá Que eu não quero me atrasar Esse é o meu look, gente Um vestidinho E eu coloquei Aquela sandália Que eu adoro Então vamos lá Então, gente Já estou aqui com a Amanda Oi E nós... Estamos nervosas Estamos nervosas Anciosas Com medo de ninguém aparecer Tô com dor de barriga E a gente está indo É umas 15 para as 4 A gente marcou as 4 horas Lá com elas E a gente queria ir mais cedo Só que eu me atrasei A Amanda já era 3 horas Ela já estava pronta Já estava pronta Eu sou uma pessoa pontual Não, ela é antecipada Como é que se diz? Porque ela é muito prevenida Sou uma pessoa prevenida Eu comecei a me arrumar as duas Seguei pronta As pessoas estão todas olhando pra gente É, tipo Quem são elas? Oi Então é isso, gente Seja o que Deus quiser Tomara que seja bem legal E que alguém vá É, tomara que alguém vá Então tá Beijos Meninas Chegamos Oi, gente Tudo bem Nós já estamos aqui no shopping E, gente Já tem várias pessoas E eu vou mostrar pra vocês Que tá Todo mundo dá um oi Diz o nome do seu canal Aí pras meninas Ai, que legal Dá um oizinho Oi, eu sou aqui Eu traguei um blog De lugares Que é o Downup Ah, isso aí Acessem lá, meninas Dá um oizinho Oi Falem o blog de vocês Pras meninas Conhecerem Meu é O youtube.com Barra blog Dicas da Duda E blog Dicas da Duda Ponto blog Spot ponto com Meu é Pôr de tudo Com a menina Que linda Ah, que linda E aí, Amanda Tá legal, né Já Pera a dor de barriga Meninas Chegaram mais Ó Se apresente Diz o nome do seu blog Dá um oi Apresenta seu blog Olá, meninas Estão aqui com duas lençoras fofas Que a gente encontrou aqui Elas vieram o nosso encontro Ai, meu Deus, é maravilhoso A minha filha, a minha filha Vai, que linda, gente Obrigada, super linda Oi, meninas Já estamos aqui no estacionamento do shopping Indo embora Nossa, encontrei muito certo Muito certo É até um alívio, sim Ai, gente, a gente ficou tão feliz Que várias meninas apareceram Muito obrigada a todas que foram A gente amou conhecer vocês Nós estamos aqui no estacionamento E é isso, gente Depois a gente vai colocar o blog das meninas Tudo ali, né Vocês já devem ter visto, né Porque isso já passou Então é isso, agora a gente vai pra casa Estamos indo pra casa Cansados, mas muito felizes A gente conversou um monte Queremos fazer mais vezes, né, Jana Nos empolgamos É, vamos fazer em todas as cidades Gente, aqui é o Chiquinho Sorvete A gente ama Tem muitos milkshakes deliciosos, né, Amanda? Pega o de Kinder Ovo Se você vir pra cá, é muito bom A Amanda que me viciou Nesse Chiquinho, gente E realmente o de Kinder Ovo É uma delícia Muito, muito bom Eu quero experimentar o de Ferreiro Rocher Já comeu? Não Amor, eu sou uma delícia Bebe Prova e me diz, né Tá bom Bom, meninas Já cheguei em casa Amanda me trouxe Agora eu estou me despedindo dela Tchau, meninas Beijos E nós adoramos Todas que foram Muito, muito, muito obrigada E é isso Até os próximos encontrinhos Se Deus quiser A gente quer fazer mais Nós nos empolgamos Beijos Beijos Meninas Meninas Quero aproveitar Pra agradecer mais uma vez A todas as leitoras Que foram no encontrinho Eu fiquei muito feliz mesmo De poder conhecer vocês Cada uma que foi Muito, muito obrigada mesmo Teve a Duda Que foi lá de Blumenau Veio lá de Blumenau pra cá Então, muito obrigada, meninas E a gente ficou muito empolgada De fazer mais encontrinhos Quem sabe em outras cidades Mas o nosso principal Que a gente quer muito fazer É em São Paulo Vamos ver se dá certo Gente, olha só que fofo Eu ganhei duas cartinhas De duas leitoras Amadas e queridas Da Isabela E da Luisa Muito obrigada, meninas Ganhei mais presentinhos Aqui Pra mesmo, gente Por vocês terem ido Pelos presentinhos Pelas cartinhas Que amores vocês são Obrigada mesmo Então, agora eu vou tomar um banho E vou esperar meu namorado Que ele vai vir me buscar Bom, meninas Já estou aqui na casa do meu namorado A gente já jantou Pedimos pizza Eu nem filmei Porque eu tava morrendo de fome Mas então é isso O vlog vai ficando por aqui Esse vlog rapidinho Do nosso encontrinho Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique aqui no gostei Aqui no vídeo pra mim Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrita Pra sempre receber As atualizações De vídeos novos E me siga lá no Instagram Arroba Janataparel Com dois Fs Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau